E o Kantê, mano? Ô, mano, aquele cara lá, velho. Ele parece ser um cara tão espetacular. Ah, mano, ele é, vou te falar, ele é incrível, velho. Ele é aquela coisinha que você vê lá mesmo, ele é aquilo lá mesmo, velho. Ele não abre a boca pra nada. Ele é o primeiro jogador que eu vi que faz 90 minutos sem falar uma palavra, velho. Não fala nada, mano. Fala nada. Só joga pra caralho. Só corre pra todo mundo, corre pra todo lado. Tem uma força impressionante, velho. Impressionante. Eu, ó, tô sem voz que eu falo pra caramba, né? Grita muito. Aí, mano, quando eu jogo com ele, eu só falo, vai, vai, vai lá, vai. E ele, mano, não fala nada e vai, vai, rouba a bola e cria e bate. E tá nem aí, mano, incrível, impressionante. É um jogador impressionante, mano. Mano, o Kantê é impressionante, de verdade. Mas vou falar do outro lado dele aqui, vocês não sabem. Qual? O que ele tem de quietinho, maluco? Ele tem de malandro. É? Ligeiro? É, ligeiríssimo. Pilantrinha? Muito. Muito. Esse negócio, ele é bom menino. Mas, mano, não vai fazer aposta com ele, gente. É? Tá parceiro? Tá parceiríssimo. Qualquer jogo ele tá ali. Tem que saber numa história que ele foi jogar sinuca na casa do Davi Luiz, o Davi Luiz virou pra atender o telefone, ele meteu a bola na caçapa com a mão, maluco. Safado. Eu faço isso. Mano. Você faz isso? Ah, mano. Você joga dois toques com ele? Ele dá três toques e fala que deu dois. Ele fica brigando. Mano, muito, muito. Malandríssimo. Ele é malandro, é malandro. É malandríssimo. É malandro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma